Depois de um ano de discussões, reuniões, discurso, lei, Awe, nós tivemos uma situação de atrasado na Naruba distinta da 50 anos passada. E é aqui, está aqui, o esforço de, entre outros, FTA na Naruba e seu líder da sindical para o direito de atrasado na Naruba. Awe, 50 anos, nós celebramos o líder da sindical que, ano atrás ano, abriga para melhorar a condição e atrasado na Naruba, tem o objetivo de atrasado na Naruba. 50 anos, nós recordamos o número de grandes. Estamos na presença do Sr. Pontílius. Estamos na presença do Sr. Richardson, Sr. Rudy Germa, atualmente. Mas também, tem outros sindicalistas que abrigam a vida e a luta para atrasado na Awe portam em melhor condição, portam em lei na Guta Protegena e, naturalmente, que condição, condicionam aqui, atrasado na porta mais produtivo, portam em um ambiente mais seguro e, naturalmente, portam em mais melhor na pia de trabalho. Quem identifica 50 anos para FTA? 50 anos passados, tenho sala aqui, dois dirigentes, e tenho caso aqui, mais ou menos um grupo de seis, sete gente a vir junto, 50 anos passados, tive uma necessidade de formar um sindicato. não somente acompanharam aqui a formar um sindicato, mas a estrutura que não afundam e fundam quando a FTA põe 50 anos passados, não dedicaram apenas uma hora na fundação, que o resultado agora aqui pode um fundação forte. E não somente fundação forte, mas a visão que o companheiro aqui já tinha 50 anos passados, a estrutura com a ordem de lhe na, com o povo de lhe na, com a renda de lhe na, tem um momento aqui, de vez em 50 anos, ainda tem espaço para lhe na. O que significa? O companheiro aqui já tinha uma visão enorme, claro, com a ajuda, mas uma visão enorme. E significa que a nós de caso aqui como dirigentes no momento aqui, da nós dever para ao menos manter o qual conhece a minha e a minha visão, direita, traja para o futuro, para agora nós não tem mais, nos liga uma ordenação forte para o futuro. A única maneira que faz isso aqui, é a via de formação. Passou, bom, não vou para a escola e sim, é o senegalismo. Tem ainda não, mas não sei, quizás, no futuro. Pertende momento aqui, da formação. Consequentemente, deve ser, mesmo, uma parte grande de nosso pressuposto vai na formação. muito bom, vamos, vamos, Vamos! Vamos!